O concurso público é a entrada principal para os cargos públicos. Os concursos são realizados com objetividade total, isonomia, impessoalidade e transparência. Mas será isto o suficiente para atingir sua finalidade de selecionar os melhores quadros para a administração? Concursos públicos na lógica do direito administrativo é o tema da nossa conversa de hoje com o professor Carlos Aris Sundfeld. Doutor em Direito Administrativo, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público e professor da FGV Direito São Paulo. Você está assistindo a mais um Conversações. Professor Carlos Aris, a gente já conversou um pouco sobre os concursos públicos e vamos voltar um pouco neste tema, que é um tema bastante interessante para nós da gestão pública. Hoje um concurso público é considerado como um concurso bem sucedido quando ele não tem muitas intervenções judiciais. Não existe mandato de segurança, o número de recursos são baixos, o concurso não é impugnado. Ele é considerado como um concurso limpo e um concurso de sucesso. Mas ele acaba fugindo um pouco da sua finalidade de, de fato, buscar os melhores quadros e trazer os melhores quadros para a administração pública. Como que o senhor vê essa intervenção, essa visão do concurso público muito mais como um grande normativo apenas e acaba fugindo dessa finalidade? E se há espaço para inovações no concurso sob a ótica do direito administrativo hoje? Se existem possibilidades da gente trazer inovações para melhorar o aspecto de seleção e, de fato, cumprir com a finalidade do concurso público? Ocorreu com o concurso público uma coisa parecida com o que houve com as licitações. Licitação e concurso público são disputas, são conflitos entre interessados. E a ideia é que desse conflito venha uma escolha melhor, porque as pessoas disputam para mostrar que elas são melhores. As empresas disputam para vender mais barato. Então, essa é uma ideia de que a disputa é positiva. É uma ideia interessante e a concorrência é boa. Mas isso pode acabar se distorcendo e acabou ocorrendo, de fato, em licitação e concurso público, quando se transforma o concurso público num instrumento para realizar os interesses daqueles que participam. A licitação em um processo para realizar o interesse das empresas em fornecer para o Estado. Quer dizer, se pensa muito nos direitos de quem participa, de quem quer ser servidor ou de quem quer ser fornecedor do Estado, mas se pensa pouco ou nada nas necessidades estatais. Então, eu acho que esse é o mal. Nós temos vivido um tipo de visão a respeito do concurso público que é muito focada nos participantes e pouco na administração. E aí o que acontece é que toda vez que se questiona um concurso, aqueles que têm que decidir pensam muito em quem participa e não na gestão. Mas é possível inovar. É preciso, de fato, pensar na gestão pública. E quais os espaços de inovação que o senhor vê hoje já que seria possível? Bom, em primeiro lugar, é preciso que a administração pública insista em evitar que as provas se transformem em avaliação de coisas hiperobjetivas e inquestionáveis, porque essa tem sido a tendência. A administração, para fugir dos conflitos, das contestações, tem transformado o concurso em uma corrida de coisas padronizadas. A administração tem que insistir na visão contrária. Isso é, de que a avaliação envolve algum grau de subjetividade. E toda vez que você faz avaliações que têm algum grau de subjetividade, tem risco e tem custo. E esse é um ponto importante. A administração pública tem que se preparar para suportar os custos da contestação do conflito. Por exemplo, qual é um dos custos? É o tempo. Se você deixa para fazer uma seleção do pessoal que você precisa para o último momento, é óbvio que a sua prioridade é arrumar qualquer pessoa. Então, o conflito é o desastre. De maneira que você fará o concurso que menos conflito gere. Agora, se você tiver uma política permanente de abertura de concursos, com poucas vagas, mas que se repetem de tempos em tempos, e você então cria um colchão para poder enfrentar os eventuais problemas sem colocar em risco o suprimento de pessoal, evidentemente você tem mais custo, é mais complicado, a preparação do concurso é mais difícil, etc. Mas você tem resultados melhores no longo prazo. Nós, como leigo, eu que trabalho no RH, como que eu poderia defender, por exemplo, que a gente tivesse alguns elementos que não estão objetivos num concurso? Existe algum princípio que pudesse ser invocado, alguma interpretação legal que a gente pudesse trazer para poder falar da finalidade do concurso em si, por exemplo? Sem dúvida. Você tocou num ponto. A luta tem que se travar, em primeiro lugar, no campo das ideias. Isto é, está errada a ideia de que avaliação se pode fazer da maneira mais objetiva possível. Não existe avaliação hiperobjetiva. Há sempre um julgamento, até para definir o conteúdo, houve uma escolha, né? Claro. E para avaliar pessoas, é preciso fazê-lo subjetivamente. A objetividade total, ela é o melhor caminho para o desastre, em termos de avaliação. É o melhor caminho. Quer dizer, essa ideia precisa ser defendida, porque o fato é que os órgãos de controle passaram a valorizar demais a objetividade. Por quê? Porque a objetividade tem uma qualidade. Qual é? Ela dificulta a manipulação. É verdade. Avaliações subjetivas, elas são mais tendentes à manipulação do que as hiperobjetivas. hiperobjetivas, só que as avaliações subjetivas podem conduzir, e frequentemente conduzem, a melhores escolhas do que as objetivas. E o que aconteceu é que se botou muito foco em evitar eventual desvio, então, muito foco nos direitos dos participantes, e pouquíssimo ou nenhum foco naquilo que é o objetivo do concurso, que é ter pessoas qualificadas, adequadas para a função. Nenhum foco. Isso acabou de esquecer. Está errado. Então, o primeiro ponto é defender a ideia, porque a ideia está perdida. As pessoas esqueceram disso. Ninguém aceita, né? Ninguém aceita, como se fosse um pecado a subjetividade. A subjetividade não é pecado. A subjetividade é uma coisa fundamental na gestão pública. Agora, subjetividade pode ser controlada. Por exemplo, com bancas de concursos compostas por várias pessoas, que dão notas em separado, que têm métodos de trabalho que garantam a transparência. Coisas desse tipo, não é? Então, se organiza a subjetividade. Subjetividade não é sinônimo de arbitrariedade, não pode ser. São diferentes, aliás, né? A subjetividade apenas está refletindo uma avaliação que não é, como o próprio nome diz, objetiva, que traz elementos do sujeito que está avaliando para as suas necessidades. E isso não significa necessariamente que vai haver qualquer tipo de burla do concurso. Mas a desconfiança é grande. Sem dúvida, mas veja, nos exames em que há prova oral, a subjetividade é inevitável. Agora, claro que dá muito mais trabalho organizar um concurso em que há uma banca para fazer prova oral, organizar de maneira a ter pessoas qualificadas, com um método de trabalho que evite a manipulação, dá muito mais trabalho do que fazer um concurso com uma prova padronizada que o computador corrige, dá muito mais trabalho, toma mais tempo, exige mais cuidados. Mas os exames orais existem. Eles são aceitos. Mas eles são mais contestados, é verdade isso. Mas esse é um preço a pagar. A administração tem que pagar esse preço, tem que investir nisso. Então, é preciso insistir nessa ideia. O direito administrativo não bloqueia o uso dessas novidades. As normas constitucionais e as normas legais não bloqueiam. As interpretações, muitas vezes as interpretações judiciais, têm sido restritivas. E o problema é que os gestores públicos estão cada vez mais tímidos. Primeiro porque parece que perderam a convicção em torno do valor da subjetividade. Essa é a primeira razão. A segunda, por razões pragmáticas. Dá muito menos trabalho, sobretudo quando se lida com situações de improviso, fazer aquela solução que ninguém contesta. Então, acho que há um... Lizar com consciência é muito mais fácil. Claro, claro. Todo mundo está de acordo com tudo que você faça. Só que você pode, evidentemente, investir na construção de sistemas de provas orais que sejam constantemente avaliadas no decorrer do tempo. As provas vão ser avaliadas. Os resultados dos concursos têm que ser avaliados para provar para as pessoas que desconfiam delas que elas são capazes de serem decentes, além de ter bons resultados. Então, o que eu acho que pode conquistar a alma daqueles que são muito desconfiados em relação à subjetividade é a demonstração, a partir de avaliação, de pesquisa, dos resultados da subjetividade. E é nisso que a administração tem que apostar. Perfeito. Muito obrigado, professor Carlos Ari. Esse tema é muito instigante. Poderíamos ficar aqui com casos e mais casos, mas foi bem pontual e preciso na questão da coragem para a gente criar um enfrentamento no campo das ideias e defender as possibilidades de inovação no concurso público. Conversei um pouco mais com o professor Carlos Ari, doutor em Direito Administrativo, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Público e professor da FGV Direito São Paulo. E na próxima semana nos encontraremos novamente em mais um episódio da nossa série Conversações, em que falaremos sobre o princípio da eficiência na gestão de pessoas. Até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto